Música Inscreva-se no canal Mozuka Games Clique no sininho ao lado E clique em enviar para mim todas as notificações desse canal Fala, fala galera, fala pessoal Seja bem-vindo aqui ao canal Mozuka Games Sou Mozuka, pra quem não me conhece Vamos lá então galera O que eu quero falar pra você Você que lê o título e pô, Mozuka vai parar de fazer FIFA Ah, vou me inscrever no canal Eu gostava muito de FIFA Então galera, só que não, não vou parar de fazer FIFA E sim, vou melhorar galera Vou tentar trazer até duas ligas aqui no canal Por que duas ligas Mozuka? Porque uma só, é só 32 integrantes Agora vai ser duas ligas Então até 64 inscritos do canal Pode participar jogando comigo na mesma liga E eu vou voltar com a linha Mozuka 2.0 Galera, fique ligado Eu vou mostrar pra vocês a seguir E eu vou jogar tanto no celular quanto no PC Também vou jogar FIFA Mobile no PC Ah, que legal, como que faz isso? Eu vou ensinar pra vocês Também vou tentar ver Não sei, ainda não testei Vou tentar configurar os botões pra gente jogar Mas eu vou mostrar pra vocês galera Fique ligado no canal Assista meu vídeo, meu próximo vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Passo a passo De como você vai fazer pra instalar e jogar FIFA Em seu computador também galera E eu vou jogar tanto no celular quanto no computador Assim fica mais fácil Pra você ficar trocando de conta toda hora no celular Pra mim entrar na outra liga E sim, eu posso ficar nas duas ligas ao mesmo tempo Participar das duas Abrir campeonatos, torneios E é isso aí galera Outra coisa que eu queria falar nesse vídeo Explicar pra vocês Porque eu não fiz alguns vídeos de FIFA Eu também tô trabalhando com outro canal Em breve vou mostrar pra vocês E daí não deu tempo galera Mas foi até bom Porque vários integrantes da Liga Muzuka saíram Várias pessoas da Liga Muzuka saíram Fiquei apenas alguns dias sem entrar O pessoal já saiu E tá surgindo vaga pra vocês galera Você que quer entrar na Liga Muzuka Tanto na principal quanto na Liga Nova Entra lá, procura Muzuka Games Você vai achar galera É a primeira liga A gente tá muito bem galera Então, se caso você quiser participar Manda o convite Em breve também O que eu tô falando da próxima Liga Eu vou fazer um vídeo E vamos lá então galera Participe do canal Muzuka Games Deixa aquele like, aquele joinha Participe nos comentários Comente o tipo de vídeo Que você acha que eu devo trazer aqui no canal Que você acha legal Comente aí Que a sua participação aqui É muito importante Fique ligado Que em breve eu vou mostrar pra vocês Como você vai jogar FIFA Mobile em seu PC Beleza galera? Muito obrigado a todos Deixa aquele like, aquele joinha Me adicionem nas minhas redes sociais Na descrição É nóis Fui!